Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Raze. Tô aqui deitadão nessa manhã linda aqui no The Island, tomando um solzinho aqui, já fiz até uma blusa pra mim já com os itens ali do evento, né, na panelinha. Tô aqui do lado da nossa colmeia maravilhosa e já sabem, se inscreva se não for inscrito, deixem aqui likezão e compartilhem se puder, beleza? E o que a gente vai fazer hoje, pessoal? Hoje a gente vai pegar os nossos megatérios, os tão esperados aí megatérios, pra gente fazer uma cria, né, e fazer nossas caves aí, principalmente com os bichões, beleza? O ideal é a gente pegar um casal hoje, tá? De level bom, 110, 120 e mais. Na verdade, uns 150 não seria nada mal, né? Então vamos lá, pessoal. Bom, vamos lá, pessoal. Já estamos aqui. O que eu vou fazer hoje, tá? A gente vai de piteiro, tá bom? Então como que a gente vai fazer, né? A gente precisa da trap, já tá tudo no inventário da macaquinha, tá? Por que que eu vou levar ela, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Já deixei tudo preparado, né? Ela tá com as traps, né, e já tem até um levelzinho pra lupar aqui. Tá com as traps, tá com a nossa roupa de frio, pode ser que a gente precise ir na neve, né, que tem megatério lá também, se a gente não achar nada aqui em volta da Redwood. E alguns narcóticos também, se precisar. Tô com as flechas com duas cryopods e que tô levando o chacaninha com a gente pra nossa proteção. Beleza? Então esse vai ser o nosso material pra o adoma dos megatérios hoje. Ainda falta um item que eu vou pegar ali com vocês agora, mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. O inventário da macaquinha tá com 230 quilos de peso, tá? Com os itens que a gente colocou lá. Eu, eu tô pesando a 108. Então, 230 mais 108 são 338. Beleza? Então, 338, se eu colocar tudo no meu inventário, né, eu não vou conseguir levantar voo com o piteiro, né? Ele tem de peso só 362, ele vai ficar no limite, ele não vai voar, tá? E eu quero ir com o piteiro, porque ele é um pouco mais rápido. Então, por isso que a dica aí é a macaquinha. Por quê? Porque ela tem aquela redução de peso. Então, se eu pegar ela no colo, no ombro aqui, ó. Teoricamente, eu deveria ficar com 338 de peso, né? Mas não, ó. Eu fiquei com 223 por causa daquela redução. Então, uma dica legal, pra vocês fazerem as correrias aí com o piteiro, colocar os seus itens, pegar um macaquinho desse, que não é difícil de domar, né? A gente já fez isso. E usar ele como mochila, tá? Ele já vai dar a redução que você precisa e você vai conseguir transitar com o piteiro de boa. E o que a gente vai pegar? A gente vai pegar o mel, né? Que vai ser o nosso principal item de Thamen dos Megatérios, tá? Então, eu vou entrar aqui, eu vou tomar umas picadas de abelha. Então, eu vou pegar uns 3 ou 4 estaquezinhos desse aqui. Vou sair fora aqui, senão eles vão continuar picando. Tomei um certo dano ali, mas beleza, vai. Tá valendo, né? O mel, ele tem uma durabilidade bem baixa, tá? Ele dura, no meu inventário, 18 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar eles no inventário do piteiro, tá? Então, no inventário do piteiro, eles duram muito mais tempo. Vamos ver aqui. Ó, cada um dura 1 hora e 15. Então, dura bastante tempo até a gente achar o bicho, etc e tal. O piteiro não come mel, tá? Então, não vai ter perigo dele comer. Deixa eu pegar uma carninha aqui pra ele. Pra ele já não... Ah, deixei aceso aqui. Eu fiz as minhas roupinhas aqui de Natal. Aproveitar que a gente ainda tá dentro do evento. Pegar umas 35 carminhas pra ele. Pra ele poder ir comendo ali. E vamos lá. Nossa aventura de hoje. Ali a gente vai coletar nossa seiva. Depois já deve ter seiva lá, tá? Mas vamos atrás do nosso Mega Terra. Eu tenho ali na frente, por acaso. Vamos ver que nível ele é? Ele não quer aparecer. Ele tá tímido. Vamos lá. Cadê ele? 35. Não, muito baixo. Muito, muito baixo. Já que a gente veio pra esse lado. Vamos ver se tem mais algum pra cá. É. Não. Do lado de lá é muito difícil. Tem o Mega Terra, tá? É mais do lado de cá mesmo. Do lado da Redwood. Mais em volta dela aqui. Que a gente encontra a Mega Terra. Vamos ver se a gente acha mais algum por aqui. Banguando. Esperando pra ser domado. De level baixo, né? Apesar de que o Ark não faz isso com a gente. Ele não dá essa mamata. Ainda mais aqui no The Eyes. Tá chovendo. Tá chovendo? Tá. Vamos ver. Deu uma vinha aqui. Já abasteceu o nosso... Nosso Cântio. Teresinossauro ali na frente. Deixa eu ver. Vermelhão. Tá. 15. Feio demais. Vamos lá. Nada. Fiômia. O dia que a gente queria fiômia, a gente tinha nada, né? É sempre assim. Eu devia ter falado que a gente ia caçar... Formiga. E não Mega Terra. Burro, né? Porque o Ark sempre dá um jeito de ouvir o que a gente quer. Vamos lá. É. É melhor a gente ir pro outro lado, porque esse lado aqui tá mal. Se a gente achou um level... 35, eu acho, né? Então vamos dar uma volta aqui. Normalmente eles não ficam no meio da Redwood, tá? Eles ficam em volta da Redwood. Então vamos... Seguir aqui. E no meio da Redwood é meio complicado por causa do Estilacoleu, né? Tô afim de nem um bicho colar na minha cabeça e querer me matar. Vamos lá. Mega Tereus. Aqui a gente tá em frente a nossa base, né? Ah, não. A nossa base já passou? Não. Aqui na frente. Vamos lá. Vamos lá, Mega Tereus. Mostrem-se. Não sejam tímidos. A gente só quer amizade, pô. Não é? A gente não quer matar eles. Às vezes eles não entendem. O Mega Tereus é um bicho muito legal, tá? O pessoal, ele é um bicho efetivamente pra combate, pelo menos vamos ver. Tá? E qual que é o lance? Por que que tanto, cara... Esse aqui é um Mega Tereus, Hazel, pra fazer Cave, né? Principalmente Cave. Porque ele... Algumas das Caves, na verdade, uma grande parte delas, né? Elas têm um... Muito inseto. E o Mega Tereus, ele ganha... Quando ele mata inseto, ele ganha um buff. E o buff dele aumenta o dano dele e reduz o dano que ele toma. Entendeu? Então, assim, imagina a gente pegar um bicho imprentado pela gente. E a gente ir nessas Caves, né? E ainda ganhar o buff de... De dano. Quer dizer... Vai ficar muito legal pra gente fazer a Cave. A gente vai ter um desempenho melhor. O bicho vai tomar menos dano. Se a gente for com outro bicho, provavelmente a gente tem que levar um ou dois. Porque... Acaba que o bicho tomando muito dano, você vai ter que trocar de bicho, né? Pra poder continuar a Cave. Então, vale a pena, viu pessoal? Domar o Mega Tereus pra fazer Cave. Algumas a gente vai fazer de Tila Coleu, também. Que também é um bicho bem versátil. Na verdade, dá pra fazer Cave com vários bichos, tá pessoal? É questão de desafio mesmo, né? Até de costume, né? Com o que bicho usar. Pra poder você até se precaver e seguir uma... Uma... Uma rotina mais assertiva. Aquela que você tá acostumado, né? Utilizando a criatura que você tem mais... Certeza de que vai dar bom, né? Porque você ficar morrendo dentro de Cave... Cave... Cara... Não é legal. Você tem que voltar, pegar seus itens, sabe? Bem... Na correria ali, desnecessária. E às vezes você perde tudo que você levou, né? Eu acho que tem o Mega Tereus ali atrás, não é? Não. É uma... É um Paracer. Parecia um Mega Tereus em pé, sabe? Ele fica meio em pézinho, às vezes. Parecia um Mega Tereus em pézinho. É... Os Mega Tereus se esconderam. Sempre tem uns dois ou três por aqui. Agora não tem nenhum. Só achamos um lá do outro lado, mas... Impossibilitado de ser tamado. Porque o level é muito baixo. 35 não vai ajudar a gente em nada, pessoal. Em nada mesmo, tá? Então... Não se iluda pegando um level baixo pra fazer... Sua evolução no arco, tá? Pode ser assim pra... Às vezes você pegar um level baixo com uma cor muito bonita, né? Pra você fazer um... Um Breed de cor ali, né? Pra ter um filhote, né? Pegar um level bom. Né? Um casal bom aí. Depois só gritar a cor do... Do... Do bicho pra ver a cor que você quer ali, né? Com as características... Que você precisa, né? De status. Mas com a cor que você... Achar bonita ali. Aí você pode pegar um level baixo e ir fazendo esse teste aí. Agora, efetivamente, pra... Fazer as caves e tal, né? Aí a gente precisa de um bicho melhor, tá, pessoal? Não adianta ir com o level 35 na cave. Você vai... Vai dar ruim. Não vai dar bom. Bom, a gente não achou o Megatério aqui, tá? Vamos dar mais uma olhada voltinha aqui. Vamos voltar aqui pra ver se tem. Vamos ver se apareceu algum Megatério. Infelizmente, não. Vamos dar um subidinho aqui. Acho que eu não olhei aqui por cima. De repente tem um aqui panguando. E a gente não viu. É. Não. É, como eu falei, ali no meio da Redwood é muito raro ter Megatério. Até mais aqui nas pontas. Que eles ficam nas... Na praiazinha aqui. Ou então nas... Nas encostas mesmo. No meio da Redwood é muito difícil ter Megatério. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou lá no gelo. Eu vou olhar no gelo. E eu achando o level bom. Se eu não achar rápido, eu vou matar. Vou pegar o nosso Teresino e vou matar alguns. Olha aquele Teresino falando nisso. Que bonito. Level 20. Então, é um level baixo. Mas a gente já tem um casal bom. Então, se eu quisesse aquela cor. Eu podia pegar ele e ir fazendo filho com eles. Até vir um mais ou menos dessa cor. E com as características dos pais. Mancha. Então, dá pra fazer isso aí. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar minha macaquinha aqui. Eu vou pegar minha roupa de frio. Dentro dela aqui. Tchum, 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 tchum. Já vou colocar. Eu vou perder minha camiseta, né? Minha blusa nova aqui. Que vai ficar a skin da roupa de fleque. Eu peguei a carne e andei pro cara, né? Sacanagem. Então, vou botar na minha macaquinha aqui a roupa de fleque que eu tirei. Pra não ficar pesando aqui pra gente. Recolher a macaquinha e a gente vai lá pro jeito. Beleza, pessoal? Já volto aí com vocês. Até já. Fala, pessoal. Beleza? Voltamos aqui. Bom, depois de muito, muito, muito andar. Tanto é que, ó. Se vocês olharem o mel. Ixi, eu perdi o mel, cara. Perdi o mel porque eu tive que colocar o piteiro na Cryopod. Pra ir andar de trezeiro e matar os... Mas não tem problema. A gente vai tomar esse cara aqui, ó. Vamos ver. Foi muito, muito difícil achar um macho 125. Tá? Esse cara aqui a gente vai pegá-lo. Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Vamos tirar esse tiro daqui da nossa reta. Isso. Desce aqui, tigrão. Eu vou montar minha trap aqui, pessoal. Tá? E vou puxar ele pra cá. Vamos lá. É, a trap tá no macaquinho, é verdade. Então, vou pegar a trapzinha aqui. Então, foi bem difícil, pessoal, achar, tá? É bem complicado achar um level bom aqui. Mas a gente conseguiu pegar um macho aqui. Nossa, não dá nem pra ver. Caramba. É tão branco o negócio que você não consegue enxergar, cara. É, não deu aqui. Vamos lá. Vamos montar nessa trapzinha marotaça. Tá meio chute aqui, pessoal. Não, um por um, um por três não vai dar. Ele é gordinho, tá? Ele é grande. O bicho é grande. Não vai rolar essa... Essa... Aí. Agora eu tiro esse. Vamos lá. Tá bem difícil aqui por causa da... Da claridade. Mas a gente vai conseguir. Pera aí. Tá bem ruim. Eu não enxergo os baldrames. Deixa eu ativar o gama aqui pra ver se melhore. Nossa, piorou. Vamos ver aqui. Se a gente consegue. Eu vou baixar o gama. Tipo gama 1. Ah, melhorou. Eu consigo ver. É uma coisa que você diga. Nossa, que visão maravilhosa. Mas consigo ver. Então o gama, pessoal, ele ajuda bastante algumas vezes, tá? Tá bem difícil aqui a visualização. Mas a gente consegue aqui. O importante é o Megatério não sair dali, né? Daquela região onde ele tá. Senão a gente se lasca. É... Vamos lá. Nossa, o que aconteceu aqui, pessoal? Deu ruim aqui, né? Deu totalmente torto aqui. Não entendi. Acho que não... Deu bom aqui, não, sabe? Aqui deu. Aqui parece que tá estranho. Acho que esse baldrão aqui que tá errado, né? Deixa eu ver. O baldrão aqui é o baldrão aqui que tá errado, né? É aqui. Nossa, que horrível. É, é isso mesmo. O baldrão aqui tava deslocado. E aí ficou esquisito. É, continua esquisito. Eu não sei o que aconteceu aqui. Tá? Vou perder tempo agora com isso. Contanto que ele entra aqui... É o que interessa pra gente. Ficou bem estranho. Mas ele entrando aí, tudo bem. Não tem crise. Nossa, ficou muito esquisito, né? Parece que foi um bug, não um problema de construção mesmo. Não, ele tá... Ele não tá deixando colocar aqui. Eu vou ter que puxar ele muito certo, tá, pessoal? Eu não sei nem onde ele tá mais. Então eu vou puxar ele com o piteiro. Vamos lá. Vou pegar nossa macaquinha. Vai que algum bicho pega ela, né? Cadê? Ah, ele tá aqui perto. Tá. Então vamos puxar ele na mão mesmo. Eu vou quebrar essa pedra que tá na frente dele. Pra não atrapalhar a gente puxar, tá? Beleza. O que que é isso? Não, 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 não. Vem. Ai, tá pesado. Que perrengue que é isso aqui. Vem, lobo. Vem, lobo. Vem, lobo, vem. Cai aqui, lobo. Vem, lobo. Cai aí. É, altas aventuras, pessoal. Altas aventuras. Então vamos lá. Eu preciso puxar o Mega Terra na minha direção, isso. Vamos acertar uma flecha nele. Já acertou. Ele vai vir secão em cima de mim. Ah, quase que vocês viram o que acontece, né? Quase que eu quero ir lá embaixo. Vamos botar aqui os bagulho que faltou aqui, pra ele não sair. Vamos recolher nossa escada. E é isso, aí vamos começar o nosso Tami, tá? É um macho 125, é um level legal. Eu vou botar o nosso Terezinho no chão, pessoal, porque... Tá bem perigoso a coisa aqui. Depois a gente manda ele atacar, se vier algum bicho. Vamos lá. Deixa eu melhorar o Gama aqui, agora colocar o Gama normal, né? Que eu deixei no Gama 1, pra poder enxergar ali os Baldrame, que não tava dando pra ver nada. Nossa, piteiro. Eu vou botar um pouco da minha carne nele. Porque ele tá raladinho também. E ele precisa se recuperar. Vamos lá. Começar o nosso Tami aqui do bichão. Bom. Então, eu andei bastante, tá, pessoal? Tem duas montanhas de gelo aqui. No gelo, é onde tem mais Megaterra. Eu nem voltei pra Redwood, tá? Eu fiquei aqui no gelo mesmo. E... Comecei a procurar, procurei, procurei, procurei. Acho que eu achei muitos, né? Mas o nível deles é uma coisa assim, nojenta. Então, o que que eu fiz? Tem mais Lobo ali embaixo, eu já vou dar um fim neles. Deixa eu tirar a configuração de coleta aqui. Aqui, ó. É muito bicho. Vamo, vem. Sem muita ferruz. Vamo. Vamo. Então, assim... Então, assim... Realmente, eu achei vários, né? Isso não há dúvida. O problema... É o level deles. Eram muito baixos. Muito, assim, absurdos, sabe? O mais alto que eu encontrei, ó... Eu devo ter encontrado uns 20. O mais alto que eu encontrei foi 55. Então, o que que eu fiz? Aí eu peguei o... Botei o Teresina no chão. Falei, ah... De piteiro... Os level 5... Level 5, level 10... Eu até matava de piteiro, tá? Tanto é que o piteiro tá ralado por causa disso, né? Por causa desse lobo que veio atrás da gente, não. É porque eu tava usando o piteiro pra matar alguns megatérios. De level bem baixo. 5, 10, 15. Aí eu colocava a carne no piteiro. E ele rilava. E por aí ia. Mas chegou um momento que não dava mais. E aí eu desci. Botei o piteiro na cryopot. Por isso que eu perdi os potes de mel. E esse megatérios já tá ralado, hein? Por causa de umas flechadinhas. Ele precisa cair logo que você não vai morrer. É um level 125 que não deve ter tanta vida, não. Preciso que ele cai. Só falta eu matar o bicho, não. Aí, caiu. Puta, que sorte. Legal. Vamos ver, ele ficou com pouquíssima vida. Ele tem 3.100 de vida e tem 175 de dano. Vamos ver como é que ele vai subir. Eu fiquei sem os melos. Então, são 11 minutos. Eu vou também com o mel. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou lá buscar, tá? O mel. Eu vou deixar o teresino aqui. E eu vou buscar. Eu espero que não nasça nenhum bicho aqui pra bater no nosso megatérios, tá? Eu vou marcar ele aqui. E já vou pegar mais também. Por causa da fêmea que eu vou atrás ainda. Então, eu vou marcar ele aqui. Pra gente ver o timing effect dele. O torpor dele desce bem devagar. Então, eu não preciso me preocupar. Mas eu tô bem longe da base, tá? Muito, tipo... Bastante longe da base. Então, eu vou... Eu vou precisar... Ir até lá, né? Pra pegar os potes de mel que estão lá, tá? Que as abelhas estão fazendo. Beleza, pessoal? E volto aí com vocês, tá? Eu já volto com ele em pé. A gente bota ele na Cryopod. E... E vamos atrás da fêmea, tá? Eu acho que nem precisa, né? Eu já vou pegar ele. Eu vou domar ele. Assim que eu voltar, ele já vai tá... É... Com o timing praticamente pronto. Eu vou botar ele na Cryopod. Eu vou com... Já vou atrás de uma fêmea, tá? E aí, eu achando a fêmea de level bom. Eu volto com vocês pra gente fazer o timing dela. Beleza? Até já, pessoal. Valeu! Fala, pessoal. Beleza? Voltamos! Estamos aqui de novo, né? O que que eu consegui? Depois de um Banzé danado... Vocês podem reparar que eu tô com a Teresina. Por quê? Teresina... Na verdade, a Teresinha, né? Porque o nosso... Nosso macho morreu. Infelizmente, o Chacrinha faleceu. Por causa do Banzé que tá sendo achar esse Megatério. Eu achei aqui, um Megatério... É... 125 fêmea. Então a gente vai pegar ela. Então a gente tem um 125 macho, 125 fêmea. Eu tô até com outro macaco aqui, ó. Por quê? Porque foi um Banzé tão grande a morte do Megatério macho. Do... 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 Do Chacrinha. Que... Cara... É... A macaquinha eu achei que ela tinha morrido. Porque eu morri. Pra vocês terem uma ideia do que foi o Banzé. É... É... Na verdade, a gente tava matando dois... Um casal de Megatério level baixo. Ele leveu uma... Veio uma manada de lobo. Veio porco. E veio o Yutiranos. E aí foi um... Um inferno. Eu tava em cima do... 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 Do Chacrinha. Mas não... Não deu, cara. Morreu o Ch... Morreu eu. Morreu o Chacrinha. E eu achei que a macaquinha tinha morrido. Aí eu nasci de novo. Na base. Né? O Piteiro sobreviveu. Porque eu deixei ele longe, né? Na verdade, eu deixei ele na Pokébola. É... Morreu... Todo mundo. Morreu todo mundo. Só ficou o Piteiro. Porque tava na Pokébola. Eu voltei com o meu corpo. Peguei o Argentavillus. Voltei até o meu corpo. Peguei o Luth. Né? Peguei ali o... O Piteiro de volta. O macaquinho eu não achei na hora. Depois, rondando, eu achei a macaquinha. Né? Procurando outros Megatérios. Eu achei a macaquinha. Então, assim. Foi uma coisa insana. Infelizmente, nosso amigo Chacrinha faleceu. Mas não tem problema. A gente tem... A gente precisa de outro guardião, né? Porque só a Teresinha agora não vai ser o suficiente pra salvar a nossa pele. Né? Vai que ela morre também. E aí, lasco. Mas é isso aí, pessoal. É o Axon Wark. É o The Island sendo o The Island. Então, assim, pessoal. Se vocês verem o nível alto do The Island, de bichos que vocês querem, pega, cara. Eu tô seguindo uma sequência aqui bacana pra gente poder aprender o jogo, né? E quer apoio ou uma fundação. Tá. Esse pilar aqui é o que pra você, amigo? Vamos ver se ele sobe aqui no outro aqui. Beleza. A gente pôs um. Tá bom. Vamos puxar nossa amiga pra cá. Eu vou quebrar isso aqui, pessoal. Pra gente ter espaço. Quebramos. Acho que eu peguei petróleo. Eu não peguei, mas eu não quero. Agora eu não quero. Então a gente veio com outra macaquinha. Eu tive que fazer a trap de novo. Joguei a trap fora, que eu fiz de novo. Porque eu achei a macaquinha. E é isso. E agora esse Megatéria. Essa Megatéria aqui, 125. Ela tá aqui panguando. Ela vai entrar na trap sozinha? Será? Podia, né? Vem me fazer um favor enorme. Ela não ataca, tá, pessoal? É só se a gente chegar perto. Puxa vida. Quero que ela faça uma volta aqui. Pra poder... Pra gente botar ela dentro da trap. Vamos planejando aqui a nossa estratégia. Tire esse machado. Pega a macaquinha. Achei que você tinha morrido, macaquinha. Na boa. Na boa mesmo. Vou tentar fazer uma coisa insana. Vou puxar ela pra cá. Pra depois puxar ela pra lá. Ai, me bateu. Não, Terezinha. Não, não. Não. Terezinha. Cadê você? Isso. Ô, piteiro. Você tá maluco? Piteiro tá doido, pessoal. Pouza, meu irmão. Pouza aí, vai. Fique em paz aí. Isso aí. Tô com fome. Tô com fome. Boa. Tá me seguindo, né, tio? Beleza. Pessoal, esse episódio é épico. Vamos lá. Vamos domar a nossa bichana aqui. Oxe, ainda erra, né, cara? O cara consegue errar. Não. Fica quietinho aí. Para de me seguir. Obrigado. Engraçado, né? Ela parou de bater. Tá batendo. Bonita. Patas verde musgo. Corpo. Vermelho. Vinho. Cereja. Cereja. Cereja, com certeza. Vamos lá. Vou deitar a nossa amigona. 125. Que coisa, né? O macho é 125. A fêmea é 125. Perfeito. Vamos lá. Eita, filha. Dorme aí. Descansa. Vamos lá. Ela já tá meio ralada. Isso me preocupa, tá? Porque não é fácil achar um bicho nesse nível. Tá correndo. Vamos deixar subir o torpor. Ela quietinha. Deita, filha. Deita. Vamos esperar. Ela tem que cair. Ué? Errei? Sortei. Vamos lá. Ela tá meio machucada. Errei. Deita. Dorme um pouquinho. Tem que deitar. A gente tem mel no piteiro, tá? Eu fui pegar a Terezinha. Peguei mais mel. Porque tinha dado ruim, né? No mel. Também, consequentemente, né? Nossa aventura. Mais um. Puxa, ela tá bem machucada. Ela não cai. Ela tá muito machucada. Ela precisa cair. Mais um. Vamos, filha. Deita. Puxa a vida. Dorme. Esperar um pouquinho. Antes de dar outro... Mandar outro dardo nela. Não sei como é que tá a vida dela, né? É, eu vou dar mais um tiro, pessoal. Deitou. Putz. Vamos ver quanto que ela ficou de vida. Olha isso. Mais um dardo. Um dardo. Uma flecha. E ela teria morrido. É mole? O ideal pra domar esse bicho é com o... Com o rifle e dardo sedativo. Tá, pessoal? Ela toma muito dano, esse bicho. Mas deu bom. Tá? Não deu ruim. Vamos retirar aqui. Aproveitar pra retirar a nossa trap. A gente vai fazer aqui juntos. Vamos esperar. Porque eu tô com mel, né? Então eu não preciso ir buscar nem nada. Assim, muito chateado pela morte do nosso Teresino. Que é o Chacrinha. Foi bem insano mesmo. Eu mandei ele matar os megatérios. E acabou vindo o lobo junto com uma matilha de lobo. Por causa da briga. Veio também um... E o tirano com seus carnotauros. E aí o que aconteceu, pessoal? Sabe qual foi o maior agravante? É a coleta de recursos. Então chegou um momento que ele começou a matar tanto bicho que ele ficou pesado. E aí quando o Dino fica pesado, ele para. Ele fica totalmente assim, vulnerável. Ele para de bater. Então ele ficou parado. E aí os carnotauros mataram ele. Mataram o nosso Chacrinha. E aí eles me mataram. Mataram o Dino. E me mataram porque eu estava em cima dele. Não deu tempo de eu tirar as coisas dele. Etc. Para deixar ele leve. Um banzé enorme. E aí ele acabou morrendo. Conseguentemente eu morri. E a nossa macaquinha que estava em cima do meu ombro também. Sumiu. Ficou lá. E aí eu peguei outra macaquinha. Que foi a Siana. Coloquei... Fiz trap de novo. Porque estava dentro da macaquinha que morreu. Que eu achei que tinha morrido. E aí eu circulei novamente. Para procurar a nossa querida fêmea. E no lugar que teve a luta. Achei a macaquinha. Ela estava lá. Aí eu botei a Siana na Cryopod. Joguei. Eu fiz trap novamente. Joguei as traps fora. Não fiz a roupa de fleque que estava nela. Na macaquinha. Aí eu joguei a trap fora. Que estava na macaquinha nova. Que era a Siana que eu trouxe. E peguei tudo que estava na macaquinha. Deixei lá. Ela estava com a trap. Estava com a roupa de fleque. Então... Ela continua com tudo isso. Tanto é que eu usei a roupa agora. A armadilha que estava nela. Para fazer a armadilha aqui para o... Para o Mega. Vamos lá. Um 125. Pela Dododex. É 10 minutos. Tá? O Mel está no piteiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está aqui o Mel. Está aqui a nossa macaquinha Siana. Que eu trouxe ela. Há 8 dias de Cry of Pod. Temos um problema. Precisamos da base. Está aqui a Terezinha. Né? E o Terezino. Que é o... O Chacrinha. Infelizmente ele... Bateu as botas. Mas tudo bem. Né? Isso quer dizer que está na hora. A gente domar... Outro Carnívoro. Né? Vamos manter a Terezinha. Né? Que é o nosso... Nosso Terezino aí. Level bom. Com bons status. Mas eu acho que eu não vou assim. Só se eu topar com um Terezino... Realmente bom macho. Né? Aí eu pego. Caso contrário. A gente vai para outros... Outros tipos de Dino agora. Tá? Então eu vou atrás dos Carnívoros. Que são mais fortes. São mais focados em... Em... Lutas. Né? Em batalhas. Então... Vamos atrás dos Carnívoros. E deixa a nossa Terezinha ali. Tipo protegendo a base. Né? 125 Fêmeas. Temos um 125 Machos. Eu já deixei ele na... Na... Como é que chama? Na geladeira lá. Não... Caixa de conserva. Tá? Tá lá o pando. Mas eu não peguei nenhum nível. Tá? Eu quero comparar depois os níveis com você e... Com vocês e... E quanto veio de força. Quanto veio de vida. Pra gente ver. Porque a gente vai tirar a cria desses bichos. Tá? O importante é a cria. Então é legal que eles tenham vindo de... Level bom. Tá? Como o tempo é pouco de espera. Vamos pegar aqui o meu. Acho que isso aqui é o Cint. Deve ser. Com certeza é. Tá. Vamos botar aqui na nossa amiga. Deve ter uma breve lagada aqui. Mas tudo bem. Vamos marcar ela aqui pra gente ver como é que tá o timing. 100%. 62 níveis a mais. 28% de dano. Né? Bom. Vai demorar um pouquinho, pessoal, né? São alguns minutos aí. Eu vou esperar ela levantar. Vou levar ela pra base. Tá? Vai demorar um pouquinho. 56. Eu acho que mais uns 5 ou 6 minutos. Tá? Vou levar ela pra base. Vou fazer as celas. E aí eu volto com vocês. Beleza? Até já, pessoal. Vai lá, pessoal. Voltamos aqui. Então. Tamo aqui na base já. Com os dois megatérios. Macho e fêmea. Tamo bonitões aqui. Um é vermelho. Pata meio. Meio músico. O outro também tem a pata músico. E uma cor mais verdeada. Bonitos. Né? A fêmea é a vermelhinha. E o macho é o verdinho. Né? Então vamos lá. Já coloquei a cela neles, né? A cela é bem fácil de fazer. Então, pessoal, a gente faz na mesa de ferreiro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. A cela. Megatério. Aqui, ó. A cela de megatério vai sem cimento, couro, fibra e metal. Tá? Então é bem simples de fazer. Eu já fiz a cela. Já coloquei nos bichões. E vamos testar um dos bichões aqui pra gente ver. Eu não upei, tá? Não upei nenhum nível. Tanto é que eles estão no mesmo nível. Os dois eram 125, né? E ficaram 187 horas que subiram pelo 100% de efetividade, que são mais 62 níveis. Então estão 187. Então vamos ver como é que veio aqui o nosso macho, tá? Veio com 4700 de vida e 284 de dano. Tá bom. Ele tava na caixa de conserva, né? Que eu tive que fazer toda aquela transição por causa da morte do Teresina, enfim. E aqui a nossa fêmea, ela veio com 3700 de vida e 255 de dano. O macho veio bem melhor que a fêmea, tanto em vida como em dano. Apesar deles serem no mesmo nível, tá? Então a gente vai tirar uma cria depois. Vamos deixar eles uparem, né? Vamos construir aqui a nossa base, fazer uma incubadora e depois a gente vai tirar a cria deles. Né? Incubadora por causa dos ovos, mas a cria do Megatério é por gestação, tá? Eles são mamíferos. Então eles acasalam, a fêmea entra em gestação e depois coloca o filhote aí pra gente. Então a gente pode tirar a qualquer momento. Mas como a gente vai tirar depois esse filhote, né? Então vamos aguardar eles uparem um pouquinho e a gente faz isso. Eu vou botar eles na CryoPod, né? Depois da gente ter visto os status deles. Eu vou anotar aqui os status pra gente não se perder depois pra ver como é que vai vir o bebê. Legal. Esse aqui, que é a nossa querida fêmea, eu vou mostrar pra vocês o que eles fazem, tá? Então basicamente ele, com o botão esquerdo, ele vai bater, né? Vai tirar dano e vai farmar se tiver uma moita aqui. Tá sem moita, com o macacão tá ativo aí. Ele forma frutas, né? E com o botão esquerdo, isso com o botão esquerdo. Com o botão direito, ele dá uma pancada mais forte, ó. Né? Então deixa eu colocar aqui pra vocês, mudar a câmera. Então com o botão esquerdo, ele bate. Tá? Com o botão direito, ele bate também. Ambos farmam, mas o botão direito, ele dá um dano muito maior. Ele dá um socão no chão e dá dano em todas as criaturas que estiverem ao redor dele. Tá? Então o dano é bem maior. E qual é o lance do Megatel? Que nem eu expliquei pra vocês, legal fazer caves, por exemplo, que tem insetos. Porque sempre que ele mata um inseto, ele ganha um buff, que aumenta o dano e aumenta a resistência a dano dele. Ou seja, né? Diminui o dano que ele toma. Então isso é muito bom. E quando ele começa a bater com o buff, o dano dele é extremamente maior. Né? Então você imagina um filhote imprintado e mais buffado. Né? Então a gente faz uma cave muito mais... É muito mais eficiente do que você levar um outro bicho. E esse aqui é muito bonito, essa fêmea. Né? Ela é bem bonita mesmo. Tá? Parece uma capivara gigante aqui. Ali tá um sinal do meu corpo que eu morri, tá? Na hora de... E ele tinha um espinossauro ali fora. Eu fui tentar matar e acabei morrendo. Mas não tem problema. Voltei aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu tô aqui em cima do nosso Megatel fêmea aqui, gigantão. Né? Foi um... Assim... Foi bem difícil fazer esse EP, tá, pessoal? Eu devo ter feito mais ou menos umas 4 horas de gameplay pra poder pegar o bichão aqui pra gente. Tá? Então se puder deixar o like aí, né? O vídeo pra vocês deve sair de 30, 40 minutos. Mas foram 4 horas. Acho que até mais, tá? Foram umas 4 horas e meia, 5 horas aí de gameplay. Então se puder deixar o like, eu agradeço. Se não, se inscreva. E compartilhe com seus amigos se puder. Beleza? Então vamos até o próximo EP, pessoal. Então é isso. Valeu, pessoal. Falou!